E aí minha galera, estamos aqui perto da casa do Pedro, na casa vizinha Ele já está ali, o Pedro está indo se embora agora, vamos almoçar Como é que vai ser a trolagem hoje? Espero que eles não venham aqui, que eles não venham aqui Vamos colocar a cachaça Como é que apitou? A cachaça tem aqui, esse coco aqui Vamos tentar dar um jeito para ver se não... Tem até um frio aqui para começar É melhor, né? É, para colocar melhor Vamos dar Aí o padre vê o carro com a cachaça na mão É mesmo Pessoal, a gente vai fazer uma compreensão Para ver quem tomou um pouco Eu vou encher tudo para a cachaça Na hora que ele for botar para dentro para fumar o giro Quanto será que ele enche em parque? Quanto será que é para encher? Bota mais ou menos metade Enche ali, a gente vê Isso é para não derramar, tá ligado? É Isso derramar é mais frio, chico Olha então, olha Mais um pouquinho, né? Olha, para aqui É isso aqui Forte, vamos ver Próximada Tá bom Agora que ele der uma rolada Isso é salta o carro Ficou complicado Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar água de coco. Vamos tomar água de coco. Vamos passar água para dentro. Eu acho que não. Olha, é o seguinte. Vamos assistir. É uma competição. Quem toma mais água de coco? Quem toma mais água de coco? Eu acho que é eu. Sabe por quê? Um dia desse eu estava no negocial de coco com uns amigos. Vamos ver quem bebe mais. Bebeu primeiro. Bebeu nada. Bebeu dez coco por uma vez. Bebeu dez coco por uma vez. Você chupou no canudo? Não foi não. Foi não. Foi como? Eu bebi no teu coco. Bebeu no buraco que pediu. Não, eu botei a boca no buraco. O homem hoje está animado. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Mas hoje está em novembro, né? Parou. Estou sabendo que você falou de bebê agora, né? Para aí. Para a igreja agora. O padre passou aí, eu vi. O padre passou aí. O padre passou, padre. Começa agora. Fecha a textura. Ah, ele disse para ele ver não, meu filho. Pronto. Vamos fazer aqui a competição. Agora sim. Calma o dinheiro aqui? Oxe, bora. Quando arraia que ele aposta comigo, ele não paga. Caraca é a coroa do fixo, meu amigo. Vai arco, mas não paga. Vai arco não, filho. Vai arco não. Vai arco não. Vai arco. Vai arco não. A gente foi aposta uma vez, que ele ia passar um mês sem beber. Sim. Passou uma semana, bebeu. Ainda apostou mil reais. Não, mentira. Não me pagou. Aí outra vez, um tempo depois, vamos apostar de novo. Eu digo, vou ganhar de novo, né? A peste não passou dois meses sem beber? Passei dois meses. Depois que eu ganhei, velho. Aí eu tive que pagar. Aí eu falei, agora eu vou beber com o dinheiro do texto. Paguei quinta reais mesmo. Agora, agora o aluno tava pra beber, ele já ganhou. Um mil reais que eu ganhei, ele não pagou. Aí eu pedi quinhentos que eu tive que pagar. E tem mais que provar que eu paguei no vídeo. E ele encheu a cara por cima. Olha, escuta. Presta atenção. Os dois estão cheios. Os dois estão cheios. Não tem nenhum mais, pode ver. Não tem nenhum mais cheio que o outro, não. Não tem nenhum mais cheio que o outro, não. Eita, tem mais geladinho. Bem geladinho, ó. Ótimo. Poxa. Um cabrão que deixava de cu. E tá bem docinho. E o pior é que já tomei uma já. Olha, rapazinho. Ficando pra ver, eu vou atender, não. Ficando pra ver, não. Ficando pra ver mais fácil. Tô ocupado. Tô ocupado. Pera aí, meu povo. Minha povo. O bicho tá cheio de negros. Eita. Puta minha. O bicho tá cheio de negros. Eita. Puta minha. Namorador. Namorador, tio. Eita. Puta minha. Olha. Olha, presta atenção. Empurra, pô. Vou botar um pouquinho do teu canudo aqui, só pra tu provar. Vai tomar no rabo, no canudo. Só pra ele provar um pouquinho um pouco. E aí? Bom? Muito gostoso. Vem doce, né, bicho? Vem doce, mas esse aqui é o meu. É isso aí, tio? É. Esse aí é o meu. Vem doce, né? Olha. Bota o cronômetro aí. Beleza? Bota o cronômetro aí. Vai ver quem vier mais primeiro. Hã? Vai ver quem vier primeiro, né? É. Olha. Presta atenção, vô. Presta atenção. Olha, você fica olhando aí também e você sabe, né? Você sabe que esse homem aqui é meio safalinha, né? E não paga, não. É meio veiaco. Agora tô achando o canudo de fim. Esse é um canudo de mamão. Aqui é o meu também é grande. Ai, mano. Ah, porra. Presta atenção, vai pra ali. Olha, pessoal. Eu acho que eu vou ganhar. Quero ganhar, eu. Tu chupa mais que eu? Ah, chupa mais que eu. Tu chupa mais que eu, né? Caramba do bichão ali. Chupa mais que eu, né? Chupa mais que eu, né? Chupa mais que eu, né? Mas eu vou beber um pouco, hein? Bora, bora. Agora... Eu vou ganhar, porra. Eu vou ganhar. Bora! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Agora eu boto dinheiro aqui, irmão. E se eu... Tu vai ganhar. Paga, paga. Paga no Pix, ô. Paga no Pix. Vai, vai. Um, dois, três. Ahn? Esse evento... Eu aposto duzentos pontos. Duzentos? Duzentos reais. Duzentos reais. Duzentos reais. Olha, não eu ia beber, antes eu ganhar, eu bebo, não. Não ia beber, mas se eu ganhar, aí... Bota o dinheiro, rapaz. Bota. Bota o dinheiro da mão dele. Bota o dinheiro da mão dele? Bota o dinheiro da mão dele? Bota o meu peito, samba. Bota o meu peito, samba. Tenta reais. Agora você não paga não, vão? Vamos ver se eu não faço vergonha, você. Todo mundo aí. Agora, paqueiro. Você não passou vergonha Vai 1, 2, 3 e... Já Que porra que ele ficou Ô gente Ô gente O homem bebeu 10 coques O homem não gostou de beber nenhum O homem não gostaria Tá indo embora, rapaz Tá indo atrás de um coque Cadê o irmão de 200 reais? Cadê o irmão de 200 reais? Cadê? Cadê o irmão de 200 reais? Cadê a calçada que não nascemos? Cadê o irmão de 200 reais, rapaz? Que foi, rapaz? Que foi? Fiquei, rapariga Não vai ir comigo não, velho Fecha o irmão de 200, rapaz Fecha o irmão de 200, rapaz Fecha o irmão de 200, rapaz Rapariga Vai para a gente com o teu pai Curta Fecha o irmão de 200, rapaz Fecha o irmão de 200, rapaz Toma um pouquinho de 200 Pegue uma boquinha, pegue Fecha o irmão de 200 Fecha o irmão de 200, rapaz Rapariga Tu não gosta de beber, rapaz Olha como é que eu parei Tu não gosta de beber, rapaz Você emocionou que tá chorando É, emocionado porque bebeu, pô A emoção porque você é grande que bebeu Você tá chorando Tu me paga, filho, rapariga Que foi, rapaz? Não é porque o sol tá no hotel, não? Chora não, rapaz Tu não gosta de beber cachaça, rapaz Tu não gosta de beber cachaça, rapaz? Tu não gosta de beber cachaça? Olha, filho Tu não gosta de cachaça, rapaz? Já vi um cachaça todinho, né, não? Já vi um É, essa foi depois da pressão Beba um restinho, rapaz Beba o restinho É, pode ficar assim, não sei se acumula não, não Beba o restinho, rapaz Podes O bicho levou um chifre Agora o que tober não chegaram Mais chifre aí, ó O quê? Pegue, rapaz Um pouquinho Pegue, pegue Rapariga Pega, pega Pega um pouquinho, rapaz Cala a boca, cala a boca Cala a boca Tô conseguindo correr não Tô conseguindo correr não Ô D'Oacema Tô conseguindo correr não Eu tô machucado Eu tô machucado Ô D'Oacema, ajuda Tô conseguindo correr não, é sério Dá pra casa, dá pra casa É, 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 é Não, 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 não Faça isso não, rapaz Pega, deixa o like Tem que like não, não Pega, deixa o like, vem escrever no canal Vem Rapariga Vamos botar um chipe em tudo Vamos botar um chipe Vamos botar um chipe Eu vou botar um chipe em tudo Como é esse chipe que você vai botar Ó D'Oacema, ajuda aqui, D'Oacema Pai Pô, eu batei em mim, machucou eu Machucou eu, olha Tô machucado aqui Tu vai ver, hein Mãe, eu vou botar um chipe em mim Ela vai ver, mãe Machucuinho por causa dele, jogou a pé de mim Ei Puxa a manhã dele, machucou eu Machucou eu Feio eu tomar cachaça, mãe Me deu um corpo que era só cachaça Cachaça pura, mãe Entendeu? Como é que você tá vendo cachaça aqui? Como é que você tá vendo cachaça aqui? Tá bom mãe, tá bom, não faz nada Tá bom, tá bom Deixa o like no vídeo aí Deixa o like no canal aí Desqueba não Você coisou rapaz Coisou não Ó D'Oacema, tranquei daí dentro Acerta aí, acerta aí Viu? Tá bom Aceita aí Viu? Tá bom Viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau